Quem é você na fila do meu coração? Eu ainda te quero mais, eu ainda te quero mais Tá mandando mensagem pra ver Me deixa voltar, não deixa nem voltar Será que tá difícil de crer E o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra ver Tá mandando meu cabelo Fazendo uma louca, gente no cabelo Fazendo todo dia, o que tu me quer uma vez, o que tu me quer E o que tu me quer Se não vai É a minha vida e não vai A minha filha, a minha filha, a minha filha Eu ainda te quero mais E o coração não te pergunte mais E o que é? Chofendo não vai Chofendo não vai Para que a gente tenha que pra Não vai Não se vai Tem que não vai Trata do meu cabelo A minha filha, a minha filha, a minha filha Sai da escola da vida e vem ser soquinha Vem ser soquinha Aquaria, você é o amor da minha vida Aquaria, sai da escola da vida e vem ser soquinha Agora em mim sorte, que diria o mar Que esse corpo falou, mico, pago quieto Sempre ravindo, orgulhendo Dizendo por aí que nunca será sido um amor Vai voltar ao mais velho Do que foi que vem do que você falou Não diz tempo por aí E nunca sei o que é seu amor Vai encontrar mais sério E quando é o que você vai morrer O Senhor é o meu poder de me perder E me reforço a companhia O meu amor é o meu sorrinho E quando é o que você vai morrer Eu não vou chorar De ver pra não passar Se ver o que você vai morrer Chora o que você vai morrer Vai encontrar mais sério E quando é o que você vai morrer Não diz tempo por aí E nunca sei o que é seu amor Chega de sofrer E não vou enganar a sua cara Fique-se que a dor do amor não passa Sou pra você Eu tô do lado que perde Que sofre Que chora Que lida E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que perde Eu tô do lado que perde E você tá do lado que perde E você tá do lado que perde Eu tô do lado que perde O que você vai morrer Música Amém. 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 O gigante saideira Na casa da minha bandeira